Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Aqui tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal que eu quero bem Que me fez chorar, sorri também Nem precisa falar, você sabe quem Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, 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 é É, é, é É, é, é